Metamorfoses, livro 4, de Ovidio. Para mais audiolivros, inscreva-se no canal e curta o vídeo. De Piramutisbeck Vimorientes, Ive, Piramutisbe eram vizinhos na cidade de Babilônia, ele um jovem valoroso, ela a mais bela moça do Oriente. Com o tempo se apaixonaram um pelo outro, e quiseram unir-se em matrimônio, mas foram proibidos pelos pais, e não mais puderam se encontrar. Descobriram, contudo, um defeito no muro que separava as casas, e passaram a usar aquela fenda para conversar, o que ao mesmo tempo que os consolava, acendia e agitava seu amor. Um dia, combinaram fugir. Marcou-se o encontro no tomor do antigo reinino, onde havia uma amureira, cujos frutos eram brancos como a neve. Tisbe chegara primeiro, mas vendo, sob a luz do luar, uma lioa que se aproximava com a bocarra coberta de sangue, fugiu para uma gruta próxima, deixando cair seu véu. A lioa, vendo o véu, despedaçou-o, cobrindo-o de sangue, e foi embora. Eis que chega Píramo, e vendo sinais da passagem de uma fera, interpreta o sangue no véu como prova de que fora Tisbe devorada. Culpa-se a si mesmo, e se mata. Retornando Tisbe, tem apenas tempo de receber um último olhar do amado, que então se esvaí para o Hades. Enlouquecida, toma sua espada e o segue no suicídio, implorando a piedade dos deuses e dos próprios pais. Estes a obedecem, encerrando suas cinzas junto às de Píramo numa mesma urna funerária. Aqueles, embibendo a amureira no sangue do casal, dão-lhe a cor anegrecida que tem hoje e assim a transformam em luto permanente pela trágica história de Píramo e Tisbe. Píramo, singular entre os mansegos, e Tisbe, superior em formosura. A todas as donzelas do Oriente, tinham contíguas as moradas suas, lá onde a fama que de ingentes muros se mirame singiu a alta cidade. A amor à vizinhança abriu caminho, neles foi com a idade amor crescendo, e o mir-se em doce não avotaram ambos, o que injustos os pais não permitiram. Em vivo, igual desejo os dois ardendo, que isto os pais evitar-lhes não puderam, sem confidente algum, só por acenos, por sinais se entendiam, se afagavam. Quando o amor se recata, é mais ativo. Parede, que os dois lares dividia, rasgada estava de uma tênue fenda desde o tempo em que foram fabricados. Ninguém tinha notado este defeito, mas que não sente amor, que não a diverte. Vós, amantes fiéis, vos o notastes, e dele se valeus a gás ternura. Soiam por ali passar sem medo brandas finezas e murmuro e brando. De uma parte o mancebo, e desbe de outra, prestando unicamente, e recebendo, seu hálito amoroso, assim carpiam, invejosa parede, a dois amantes. Por que, por que te opões? Ah! Que importava, que perfeita união nos consentisses? Ou, se isto é muito, ao menos franqueasses aos ósculos de amor lugar bastante. Mas não somos ingratos, confessamos, que os nossos corações a ti só devem doce conversação, que os desafoga. Separados assim, e em vão diziam. Dando a um saudoso adeus já quase à noite, ao partir cada qual suave beijo na parede insensível empregava, nem que o terno penhor chegar pudesse aonde o dirigia o pensamento. Um dia quando, roto véu noturno, tinha ante os lumes da serena aurora desmaiado nos céus à luz dos astros, e Febo com seu raio ia secando sobre as ervas sotes o frio orvalho, ao lugar do costume os dois volveram. Depois de mutuamente se queixarem, da pesada opressão, que os constrangia, com mais cautela ainda, em tom mais baixo consertam entre si que em vindo à noite haviam de iludir os pais e os servos, de seus lares fugindo, e da cidade, que, por não se perderem vagueando pelo campo espaçoso, ao pé da antiga sepultura de Nino ambos parassem, postos à sombra de árvore frondosa. Esta árvore, que ali ao ar se erguia, carregada de frutos cor de neve, então da cor de neve até maduros, era a grata amoreira, amena fonte, fervendo junto dela, o chão regava. Quadrou o ajuste, e nas cerule as ondas caindo tarde o sol para os amantes, e dom de sol caiu surgindo à noite, achada a ocasião, por entre as sombras desbestuta das portas volve a chave, engane os céus, e sai. Cobrindo o rosto, caminha para o túmulo de Nino, chega, e debaixo da árvore se assenta, dava amor ousadia a linda moça. Eis que feroz leoa, ensanguentada de recente matança a boca enorme, assoma, e vem depor na fonte a sede. Porque o pleno luar cobriu o campo a véu longe a Babilônia tisbe, e com tímidos pés em gruta umbrosa vai sumir-se, correndo, e palpitando, e na carreira o véu lhe cai por terra. Depois que o torvo bruto a sede ardente nas águas apagou, tornando aos bosques o solto véu sem tisbe acaso encontra, e no sanguíneo dente o despedaça. Píramo, que do lar saiu mais tarde, que vê no erguido pó sinal de fera, e de fera no chão pegadas nota, descorando estremece, e tinto em sangue achou caído véu. Numa só noite, diz ele, dois amantes se perderam. Perdeu-se a bela, a triste, a desgraçada que de longa existência era tão digna. Eu tive toda a culpa, eu, miseranda, eu fui quem te matou, fui quem te disse que de noite, que só te aventurasses a tão ermo lugar, tão pavoroso, e para te acudir não vim primeiro. Lacerai-me este corpo abominável, devora-me estas bárbaras entranhas, ó leões, que jazeis por essas grutas. Mas chamar pela morte é só dos fracos, já da terra levanta o véu de tisbe, e para fértil planta se encaminha, vai com ele ao lugar do terno ajuste. Cobrindo-lá de lágrimas, e beijos, o meu sangue, lhe diz, também te regue, recebe, ó triste véu, também meu sangue súbito, despindo o ferro agudo que ao lado lhe pendia, em si o enterra. Da ferida mortal o extrai, o arranca, e de costas no chão depois baqueia. Em roxos borbotões lhe ferve o sangue, e lhe salta com ímpeto, a maneira de alto e cheio aqueduto, que rebenta, que estrondoso arremessa ao longe as águas, com a soberba impulsão rompendo os ares. Da ramosa a amoreiros alvos frutos, pela rubra corrente russiados, em triste, negra corante gamudam, e do sangue a raiz umedecida, logo as amoras purpureia sumo. De todo não perdido ainda medo, volta gentil donzel ao fatal sítio, porque a não acha em falta o caro amante. Com os olhos, e com o espírito procura, desejosa de expor-lhe o grave risco de que pôde escapar. Notando a planta, mudada no exterior, a desconhece, duvida se é a mesma. Enquanto hesita, vê tremer, e arquejar na terra um corpo, na terra, que de sangue está manchada. Recua de terror, pálida, absorta, arrepia-se e freme, a semelhança, do rouco mar, se as virações o encrespam. Mas depois que a tentando enfim conhece a porção da sua alma, os seus amores, rompem charos, em gás, maltrata o peito, o peito encantador, que o não merece, arranca delirante as louras tranças. Entre os braços aperta o corpo amado, verte amargosas lágrimas no golpe, correndo misturado sangue e pranto. Piedosos beijos dá no rosto frio, clama, o Píramo. Ó céus! Que duro caso! Te arrebata de mim! Píramo, escuta, responde-me, querido, a tua amada, a tua fiel tisbe é quem te chama. O semblante abate do ergue da terra, ouvindo proferir da amada o nome, o mal fadado moço eis abre os olhos, já do peso da morte enfraquecidos. Volve-os a tisbe, e para sempre os serra. Nisto aquela infeliz o véu distingue, vê do extinto amador a nua espada. Teu amor, tua mão te han dado a morte. Eu também tenho mãos, exclama a triste, eu também tenho amor capaz de extremos, que esforço me dará para seguir-te. Sim, eu te seguirei, serei chamada da tua desventura causa, a sócia. Pai! Só podia a morte separar-nos? Mas não, nem ela mesma nos separa. O vós, dá eterno ouvido às preces de ambos, míseros pais de míseros amantes. Que o único lei do fado amor, e a morte, deixai que o mesmo túmulo os encerre. E tu, árvore, tu, que estás cobrindo agora um só cadáver misrando, logo dois cobrirás. Sinais conserva, da tragédia que vês, e por teus frutos difunde sempre a cor de luto, e mágoa, monumento fatal do negro caso. Cala-se, encosta o peito a ferreia ponta, do sangue do infeliz tépida ainda, e traspassa-se, e cai. Das preces tristes, contudo os céus, e os pais se interneceram. Nos ramos da frondífera moreira, quando madura está na igreja fruto, e a lacrimosa, paternal piedade guardou numa só urna as cinzas de ambos. Comentários. Piramo. Piramo e Tisbe eram habitantes da Babilônia, cidade fundada pela rainha Semiramis, cujo nome aqui deve ser pronunciado como Paroxítona, Semiramis, e viviam em casas vizinhas. Amor. Como eram vizinhos, a afeição entre eles cresceu mais facilmente. Chegaram a fazer votos, de casar-se, ao que os pais se opuseram. Porém, o afeto continuou crescendo, e na impossibilidade de conversarem, trocavam gestos e olhares. Enfim descobriram uma fenda no muro, que separava suas casas, e por ali faziam seus diálogos amorosos. Este trecho é um exemplo de narração, isto é, a técnica de contar brevemente uma história, que contextualiza o que virá a seguir. Note-se, além da admirável concisão, o uso de figuras que enriquecem a narrativa com emoções e pensamentos impactantes, a amor à vizinhança abre o caminho, metáfora, quando o amor se recata, é mais ativo, máxima, que não sente amor, que não adverte. Pergunta retórica, vós, amantes fiéis, vos o notastes, apóstrofe. Tais recursos impedem que a narração se torne apenas uma sequência de fatos monótonos e insignificantes, e não devem ser interpretados como prestidigitação verbal, pois verdadeiramente descobrem significados ocultos nos fatos, transformando-os em lições de vida para o leitor ou ressaltando sua importância na vida das personagens. Em virtude das muitas figuras, achei que o trecho merecia uma reformulação completa. O fato de serem vizinhos abriu caminho para o amor. Seu amor foi crescendo à medida que eles cresciam, e fizeram votos de unir-se em matrimônio, coisa que seus pais, injustos, não permitiram. Desejando-se os dois mutuamente, com amor vivo igual, pois os pais não puderam impedi-los de se amarem, sem confidente algum, se entendiam e se afagavam só por meio de acenos e sinais. Ora, quando o amor é obrigado a esconder-se, ele fica mais ativo. A parede que dividia as casas das duas famílias tinha uma pequena fenda, desde a construção das casas. Ninguém tinha percebido esse defeito do muro, mas o que é que o amor não percebe? Vocês, Piram e Tisbe, notaram-no, e a sua ternura sagaz aproveitou-se dele. A partir de então, costumavam sussurrar, docemente e sem medo, através da fenda. Suas delicadezas de amor. De uma parte, aqui já começa a história propriamente dita, com os amantes conversando através do muro. Este certo é memorável, pela ótima linguagem e também por sua estruturação perfeita. Nós, versus, temos a introdução do discurso amoroso, que consiste na imagem de Piram e Tisbe numa união puramente verbal, um de cada lado, dando a própria voz e recebendo simultaneamente a voz do outro. Entre os versos e, está o discurso dos amantes, que se estrutura em duas partes. Queixa contra a parede pelo que ela impede, e gratidão pelo que lhes permite. Dia, sua despedida serve de epilogo ao discurso, e contrasta com a introdução, pois se nesta o hálito de um alcançava o outro em perfeita troca, na outra os beijos são detidos pela fria parede, e não chegam ao destino. A respiração e a voz tem passagem, mas não a boca, a ideia, mas não os corpos, o ar, mas não a terra. De uma parte, de um lado do muro está Piramo, e do outro, Tisbe. A imagem é espelhada, com a parede no centro, no lugar do espelho. Cada um deles dá, presta, e recebe, simultaneamente, unicamente, seu hálito amoroso. Invejosa. Revoltados contra a parede, queixam-se que ela não lhes permita, primeiro, o abraço conjugal, perfeita união. Depois, que a fenda não tenha espaço suficiente, lugar bastante, para seus beijos, ósculos de amor. Por fim, são-lhe gratos por ao menos oferecer-lhes o consolo de conversarem. Já, mencionei que o discurso, é dividido em duas partes, queixa e gratidão. Mas ele também possui um movimento descendente, do desejo maior, união conjugal, a consolação, falar. Os amantes começam pelo, que realmente querem, e depois vão se contentando com menos, como que se conformando com suas condições concretas, até que a revolta inicial torna-se gratidão. Separados, em vão diziam tais coisas, como as do discurso acima, separados pela parede. Dando, já quase à noite, davam um saudoso adeus um ao outro, e ao partir, cada um beijava a parede, embora o beijo não pudesse chegar aonde desejavam que chegasse. Nem que pudesse estar aqui significando o mesmo que embora não pudesse. Um dia, um dia, quando, depois de desfazer-se o véu da noite, a luz dos astros no céu tinha desmaiado diante da luminosidade da serena aurora. Quando Febo, o sol, ia secando com seus raios o frio orvalho sobre as delicadas plantas, os dois, Piram e Tisbe, voltaram ao lugar de costume, a fenda no muro. Nino, antigo rei da Assíria, fundador de Nínive, e esposo de Semirames, que depois de sua morte fundou Babilônia. Esta árvore, segundo o mito, a amoreira antes dava frutos brancos, que receberam sua cor atual depois da triste história de Piram e Tisbe, como o vídeo explicará mais tarde, a cor escurecida das amoras maduras corresponde ao luto dos deuses pelo trágico acontecimento. Amena fonte. Junto da amoreira, uma amena fonte regava o chão. Quem estranhar a presença desta fonte, ou o uso profético de ferver para seu jorro, adição de bocage, deve esperar pelos próximos acontecimentos. Quadrou o ajuste. O acordo de fuga de Piram e Tisbe agradou a ambos, isto é, foi selado. Tardo. Caindo o sol nas ceruleas ondas, tardo para os amantes, etc. O sol se pôs, mas do ponto de vista do casal ansioso, demorou demais. Achada a ocasião, tendo sido encontrada uma oportunidade, de fuga. Oração reduzida de participio. Tisbe. Tisbe, astuta, volve a chave das portas. Eis que feroz Lioa, outra reduzida de participio, feroz Lioa, que tinha a boca enorme ensanguentada, torna-se apenas feroz Lioa, ensanguentada a boca enorme. Note-se que a Lioa vai aplacar sua sede na fonte fervente ao lado da amoreira, sujando simbolicamente a fonte de sangue. Depois de manchar a fonte com sua violência, será a vez do véu de Tisbe. Por que o pleno luar? Como a lua estava cheia e brilhante, Tisbe pôde ver a Lioa que se aproximava, e fugiu para uma gruta, deixando porém cair o véu enquanto corria. Tímidos. Que têm medo, e não tímidos no sentido moderno de vacilantes, hesitantes. Piramo. Esta é uma daquelas passagens tão admiráveis que dificilmente se acha o que falar sobre elas. Piramo percebe os sinais de que por ali passaram a fera. A areia levantada, que é mais sutil e dúbia. Depois, as pegadas, que tornam a presença do monstro mais visível e certeira. Perde a cor e treme. A estranha posição das palavras extinto em sangue leva, por um instante, a supor que Piramo estivesse ferido, sabemos que é o véu de Tisbe, rasgado pela Lioa, mas a sintaxe sugere que Piramo, ao vê-lo, sentiu-se também massacrado. Ele confirma essa impressão com sua fala. Dois amantes se perderam. Sente-se, coberto de sangue, morto como Tisbe, que, para piorar a tensão do momento, sabemos estar sã e salva numa gruta próxima. Culpa a si mesmo, talvez com razão. Chama pelos leões, que o matem também. E dá a entender, dramaticamente, que seu dever como homem é punir-se sem a ajuda de leões. Como descrever o efeito desse crescendo em que se forma o medo, depois o pânico, a revolta, o desejo de ser punido, enfim a decisão de punir-se, ditem diretamente, com uma densa sombra pousada na face, É um grande momento da literatura latina, e graças à bocage, da portuguesa também. Já da terra, neste trecho há três movimentos. Construção do suspense, liberação da tensão em horror e piedade, conclusão dramática e sedimentação da experiência trágica. No começo, pronunciando a horrível morte de pirâmia e criando suspense, os versos se tornam hesitantes, repetem as mesmas coisas, como se evitassem dizer o que vem a seguir. Se encaminha para a fértil planta barra vai ao lugar do terno ajuste, o lugar do terno ajuste é o combinado por ele tisbe, isto é, lá mesmo onde está a moreira. O meu sangue também te rega barra recebe também meu sangue. A repetição tem efeito, concentrando a tensão e expectativa, até que súbito, despindo o ferro agudo, pirâmia se fere ou suspense, acumulado como água num reservatório, jorra junto com o sangue do herói, a maneira de alto e cheio aqueduto, que rebenta. Por fim, a lenta contaminação da moreira com o sangue de pirâmia transforma a morte do rapaz num símbolo, o terror e violência, adquirindo uma face mais solemne e melancólica e fixando-se na alma do leitor como linguagem. Note-se a linguagem suave, alvos frutos rociados pela rubra corrente, e a absorção lenta do sangue, primeiro na casca dos frutos, depois nas raízes da árvore, enfim no sumo. De todo, chegou a vez de tisbe contemplar o cadáver do amado. A sequência das emoções continua magistral, embora mais previsível. Psicologia inocente de tisbe, que procura pirâmia para contar-lhe como escapou da lioa. Um sinal do horror, preparando para o momento fatal. A moreira transformada em cores de luto e sangue. A visão terrível do cadáver, que treme e arqueja. Reconhecimento do amado, sofrimento de tisbe. Pirâmia abre os olhos, vê tisbe pela última vez, mas já não tem forças para falar. Morre assim, calado, não emitindo senão um fraco olhar, mas o poder trágico desse olhar é maior que o da simples morte. Silêncio sepulcral por um segundo, anunciando a próxima tragédia. Nisto, vendo seu próprio véu e a espada ensanguentada de pirâmio, tisbe compreende o que aconteceu. Decide, então, que o seguirá até a morte, e comunique sua decisão num monólogo. Teve por bem, o poeta acrescentar-lhe dois dramáticos pedidos, que os pais os enterrassem no mesmo túmulo, e que a amoreira guardasse aquela cor anegrecida como sinal de luto. Este final do discurso é repetitivo, pouco convincente, e, na verdade, melodramático. A amoreira já absorvera a cor do sangue de pirâmio, e os pais de ambos não tinham realmente como ouvir a última prece da moça. Essas considerações podem parecer mesquinhas, mas cabe perguntar se o poeta, que ia tão bem até agora, não podia poupar-nos desse sentimentalismo exagerado e teatral justamente no ponto alto da catarse. Teu amor Resumo apropriado do ocorrido Duas causas deram a morte a pirâmio. A causa próxima é sua própria mão, que brandiu a espada. A causa primeira é o amor, que guiou a mão, que guiou a espada. Tisbe tem mãos, e tem o amor que lhe dá a força extrema para seguir seu amado. Ela o imitará na morte. A causa, a sócia. Causa, pois ele se matou por ela. Sócia, aliada e companheira, pois morre da mesma maneira, pelos mesmos motivos, quase no mesmo momento. Que maravilhosa espiral do amor, em que a morte de Tisbe causa a morte de Píramo, que então causa a morte de Tisbe, fazendo com que a causa da morte seja também irmã e sócia na mesma morte e, de certa maneira, causa remota da própria morte. Que une, miseros amantes que, pela lei do fado, o amor une, e também a morte une. Outro, modo de dizer, amantes desgraçados que foram unidos, segundo o decreto do destino, pelo amor e pela morte. Juntos no amor, juntos na morte, Píramo e Tisbe são vítimas dos fados, do destino irrevogável que lhes fora traçado. Ou, pelo menos, assim pensa Tisbe. Não lhe parece que tem a escolha, ou que Píramo a teve? Separados tanto tempo por um muro, agora nada pode separá-los, nem mesmo a morte. Preso é, torturado, seu amor deixou de ser um afeto, e tornou-se monstro, Sina, uma força cósmica que os arrasta ou encalçam do outro, mesmo que para os infernos. Lacrimosa, a devoção dos pais de ambos, paternal, excitada pela tristeza de perder os filhos, lacrimosa, levou-os a aceitarem o pedido de Tisbe, guardando as cinzas do casal na mesma urna. Também, os deuses acataram as preces da moça, tornando-a amoreira, pela mudança de cores, num monumento permanente do trágico caso. De Cadmo e Hermione, rei e rainha de Tebas, exilam-se, chegando a Ilíria. Deprimido pelos insucessos de sua descendência, Cadmo especula que o dragão, que matara quando da fundação de Tebas, fosse sagrado, e sua morte tivesse sido a causa de tantas desgraças. Aflito, Cadmo pede que os deuses concluam sua punição, transformando-o, conforme a profecia que ouviram matar o dragão, em serpente. Assim acontece, e como Hermione pedisse o mesmo destino do marido, atendem-nos as deuses, transformando-os num casal de cobras, que passam a viver mansamente, lembradas de quem já foram. Da série de teus males já vencido, e de fatais, maléficos portentos, tu, filho de Agenor, tu, triste Cadmo, sais da cidade que erigido havias, como se os fados dela, e não teus fados te perseguissem lá. Depois de longos, terrenos vagar, parou na Ilíra com a prófuga com sorte. Ali, gravados, da desgraça, e de idade, a estrela adversa memorando dos seus, e discorrendo, nos curtidos trabalhos, Cadmo exclama, Ah! Sagrada talvez era a serpente que no bosque matei quando expelido de Sedona me vi por lei paterna. Sacro seria o monstro, em cujos dentes pela terra espalhece a mente infensa. Pois se dos numes o furor se apura tanto, e tanto em vingá-lo, imploro aos numes que em comprida serpente me transformem, disse, E como serpente eis que se alonga, eis na cutis na servedura escama, ser o lesnodo as variar-lhe o corpo. Na terra cade peitos. Manso, e manso os membros se confundem, que o sustinham, e emboliçosa cauda se afeiçoam. Restam-lhe os braços. Braços que lhe restam estende o mal fadado, e diz, banhando de lágrimas a face, ainda mana. Vem, doce, vem, misérrima com sorte. Enquanto ainda em mim de mim vês parte. A mão, enquanto é mão, recebe, aperta, e enquanto não sou todo enorme serp queria prosseguir, mas de improviso a língua se lhe fende, e no com duas, falecem-lhe as palavras. Quantas vezes, se intenta deplorar, tanta e se bila, só lhe deixa esta voz a natureza. Coa a mão ferindo o peito, a esposa clama. Cadmo, espera, infeliz, despe esse monstro. Que é isto? Que é dos ombros, que é dos braços? As mãos, os pés, e a cor, e o rosto, e tudo. O porquê, poder do céu, o porquê, destinos, me não mudais também na forma horrenda. Diz, e lhe dá com sorte as faces lambé, e o, que ainda conhece, amado peito. O colo, que lhe foi, que lhe é tão caro, singe com mimo, e como pode a graça. Todos os companheiros, que o rodeiam, aterrados estão, porém cós línguas. Os lúbricos dragões vão afagá-los. Que súbitos são dois, e os juntos corpos fazendo a um só volume, e serpiando, se escondem pela próxima floresta. Dos homens todavia ainda não fogem. Não tem dente mordaz, não tem veneno, não fazem dano algum. Do que já foram os benignos dragões ainda se lembram. Comentários. Da série. A descendência de Cadmo, conforme Ovid contou em versos anteriores, não traduzidos por Bocage, foi afligida por muitos males. Semele, mãe de Baco, foi destruída por um juramento estúpido de Júpiter. Rhino foi enlouquecida por Juno, e suicidou-se. O neto Acteon foi transformado em cervo e despedaçado por seus próprios cães de caça. O motivo exato que levou Cadme Hermione a abandonar em tegas é desconhecido, mas Ovid dá a entender que houve muita desgraça. Da série. A preposição de indica aqui o agente dos verbos apassivados. Vencido da série de teus males e de fatais, maléficos portentos é o mesmo que vencido pela série de teus males e por fatais, maléficos portentos. Nos versos, ocorre de novo, gravados da desgraça e da idade, isto é, marcados pela desgraça e pela idade. Como, diz o poeta que Cadmo foge de tegas, como se a cidade lhe trouxesse suas desventuras, mas sendo elas parte do seu destino pessoal, mudar de lugar não o livrará delas. Vaguear. Até agora Bocage usava da apóstrofe, dirigindo-se a Cadmo na segunda pessoa, tu, sais, havias, te, mas repentinamente muda para a terceira pessoa, depois de vaguear, parou, saindo da apóstrofe para a narração normal. A estrela. Cadmo memorava, isto é, lembrava a estrela adversa, má sorte, dos seus, sua família, e discorria, repassava mental ou verbalmente, nos curtidos trabalhos, dificuldades sofridas. Sagrada. De fato, era a sagrada serpente, e segundo alguns mitógrafos, descendente do deus Marte barra Ares. Nas metamorfoses, ao matar o monstro, Cadmo ouvirá uma voz misteriosa a dizer-lhe que ele também seria uma serpente, um dia. De Sidonia. Cadmo era irmão de Europa, que foi raptada por Júpiter. O pai de ambos, Agenor, rei da Sidonia, ordenou aos filhos que saíssem em busca da irmã. Embora não tenham conseguido encontrá-la, tiveram muitas aventuras e fundaram cidades. Cujos dentes. Depois de matar o dragão, Cadmo foi aconselhado por Minerva a plantar seus dentes na terra, de onde surgiram Espartói, guerreiros ferozes. Disse. Começa a metamorfose de Cadmo. Crescem-lhe as camas na pele, nódoas esverdeadas. Cai no chão, e seus membros vão se unindo ao corpo para formar uma só cauda. O poeta enfatiza a tranquilidade da transformação, porque Cadmo já esperava por ela, e porque ele mesmo possui bom temperamento e aceita seu destino. Queria. A transformação de Cadmo está completa. A língua se bifurca e ele já não pode falar. Sua. Depois ao seguirá. De Atlante em um monte em Mutato, Eve, tendo assassinado Medusa e guardado sua cabeça, e de posse das sandálias aladas de Mercúrio, Perseu voa pelo mundo, perdido. Vendo chegar a noite, decide repousar no país das Espérides, no extremo ocidente, que é governado pelo enorme Atlante. Buscando a simpatia do rei, conta-lhe Perseu que é filho de Júpiter. Atlante, porém, ouvirá uma profecia segundo a qual um filho de Júpiter roubaria suas maçãs de ouro, e expulsa Perseu com cruéis ameaças. O herói, indignado pelo desprezo de Atlante, recusa-se a partir, e em vez disso mostra-lhe a cabeça de Medusa, transformando-o instantaneamente em pedra e criando, assim, uma montanha que passa a sustentar o céu sobre o mundo. Trazendo o espólio do vitério monstro, e equilibrado em asas estridentes, presas aos leves pés, vagava os ares o argólico Perseu, prole do nome que a dana e seduzirá em aura e a chuva. Sobre as crestantes, líbicas areias pendente o vencedor, caíram nelas da gorgônia a servir sanguíneas gotas, e bebendo-as a terra as faz serpentes. Desde então de serpentes líbia abunda. Logo, agitado por discordes ventos, para aqui, para ali, qual gira a nuvem, descobre o moço errante ao longe as terras, e sobre o vasto globo anda voando. As ursas boreais viu já três vezes, e já três vezes viu do cancro os braços. Mil ao caso foi, mil ao nascente, pela era e a violência despedido. Enfim, próximo à noite, e receando Perseu fiar-se dela, o vôo abate na espéria região, reinos de Atlante. O herói pede ao monarca um breve asilo, até que fósforo esperte a luz da aurora, e a aurora o carro de ouro ao sol prepare. Superior na estatura aos homens todos era o filho de Japeto, era Atlante. Deu leis na terra extrema, e leis nos mares onde os laços frisões mergulham fedo. Ali emanadas mil do rei gigante, mil rebanhos ali passendo erravam. E o seu não confrontava a estranho império. Tinha um vergel com árvore lustrosa. As folhas eram de ouro, e de ouro os ramos, aúrios os pomos, que pendiam deles. Grão-rei, Perseu lhe diz, se amas a glória da alta estirpe, o meu ser provém de jovem. E se és admirador das sonhas famosas, hão de maravilhar-te as ações minhas. Rogo-te a graça de noturno hospício, mas de oráculo antigo o rei se lembra. Atemes no Parnaso ouvi-o outrora. Há de vir tempo, Atlante, em que dos frutos a árvore tua despojada fique. Filho seu roubador será de jovem receoso do furto, havia Atlante. Torneado o pomar com rigios muros, e o horroroso dragão lhe pôs de vela. A forasteiro algum nos seus domínios guarida não concede, expulsa todos. E a este diz também. Vai para longe, se não queres de te ver longe a glória dos mentirosos feitos. Se não queres longe, mais longe ainda o pai, que ostenta-se, ajuntando a violência aos ameaços, intenta repelir a lindas portas. Perseu, que lhe resiste e substitui palavras fortes a palavras brandas. Nas forças inferiores se reconhece. Quem podia igualar de Atlante as forças? Já que a minha amizade em pouco estimas, diz o afrontado herói, recebe o prêmio nisto com a mão sinistra, e desviando primeiro os olhos para a parte adversa, lhe mostra de Medusa a face horrenda. Eis feito o enorme Atlante um monte enorme. Barbas, melenas se lhe tornam selvas. São recostos da serra as mãos, e os braços, o que já lhe foi cabeça agora e cume, dos ossos os pênidos se formaram. Para todas as partes se dilata, crescendo mais, e mais, altura imensa toma enfim, vós, ó Numes, o ordenastes, todo o peso dos céus descansa nele. Comentários. Trazendo. O herói é apresentado dramaticamente, por meio de sinais que aludem ao seu famoso feito, o assassinato de Medusa. São eles, a cabeça da Górgona, espólio do Vitério monstro, Vitério porque tinha cobras no lugar dos cabelos, e as sandálias aladas de Mercúrio. Depois de revelada a identidade de Perseu, o poeta nos lembra de sua ascendência divina, que será importante no decorrer da história. Asas estridentes. Note-se o uso das aliterações de Zezé, S.S.V.V. neste verso e no seguinte. Asas estridentes presas aos leves pés vagavos ares. Não se deve desprezar a combinação dessas consoantes com as vogais aí, abrindo e fechando levemente o canal respiratório para simular o movimento confuso de Perseu nos ares. O argólico. Perseu é filho de Júpiter com Danaí, que por sua vez é filha de Acrísio, rei de Argos. Tendo Acrísio ouvido uma profecia, segundo a qual um filho de Danaí o mataria, trancou sua própria filha numa torre. Mas Júpiter, enamorado, transformou-se em chuva de ouro, e penetrou as frestas da torre, fecundando Danaí. Dessa união nasceu Perseu. Sobre as Crestantes. O vídeo aproveita a apresentação do herói, nos céus da Líbia, norte da África, para inserir uma pequena etiologia. Etiologias são explicações de motivos, gramas. T. A. Aitia, causa ou razão de algo, que justifique em algum dado da realidade presente, como nomes de lugares ou características geográficas. O sangue de Medusa, pingando nas areias da Líbia, seria causa da superpopulação de cobras na região. Pendente. Pendendo e pairando no ar, está o vencedor de Medusa, Perseu. O uso do verbo pender é figurativo, e implica que Perseu não possui controle sobre seu próprio curso, pois vai sendo agitado pelos ventos. Assim, figurativamente, é como se ele não estivesse guando, mas preso em alguma coisa que determina sua posição. da gorgônia. Bocage faz aqui bom uso da guturalidade de górgona, com o adjetivo, ainda mais gutural, gorgônio, e complementa esse efeito de deglutição com os sons de sanguíneas gotas, que representam bem a imagem do sangue escorrendo pelo pescoço, GGRR, GGNN, SSGNNIA, e pingando no chão, GGTT. Qual, no sentido de como, tal como giram as nuvens, assim era Perseu agitado pelos ventos. As ursas. As ursas são constelações do extremo norte, e Câncer, do extremo sul. Dizer, então, que Perseu viu três vezes as ursas, e outras três os braços do caranguejo, significa que ele visitou as extremidades norte e sul três vezes cada. No verso seguinte se diz que foi parar mil vezes no extremo oriente, nascente, e outras mil no ocidente, o caso. O sentido final é que Perseu percorreu os quatro pontos cardeais, o mundo inteiro, portanto. Mas isso, assim como os números treze mil, não parece ter sentido literal. Devemos entender, figuradamente, que o herói deu voltas por muitos lugares distantes, e que passou mais de uma vez por vários deles, em outras palavras, que foi ele conduzido aleatoriamente pelos ventos. Espere a região. Perseu aterriça no país das Espéredes, que fica no extremo ocidente. Ali reina. Atlante. Tec. Até que Fósforo desperte a luz da aurora, e a aurora prepara o carro de ouro para o Sol. Fósforo é o nome grego de Lúcifer, a estrela da manhã, que não é nada mais que o planeta Vênus, quando surge antes do Sol. A estrela matutina, acendendo primeiro no horizonte, acorda a aurora, que com sua luz prepara o carro do Sol. Superior. Atlante, ou Atlas, é um gigante filho de Japeto, irmão de Prometeu e Epimeteu. Pertence à raça primitiva de divindades monstruosas ou desproporcionais que precedeu os Olímpicos. Deuleis. Reinava sobre o extremo ocidente, e daí vem o nome do Oceano Atlântico. O Ocidente é, onde Febo, o Sol, mergulha seus cavalos cansados, laços frisões, ao fim do dia, isto é, o Sol se põe. Ao Seu. Nenhum império estranho era fronteiriço ao Império de Atlante, porque ele reinava sobre os confins do mundo, além de onde nada havia. Vergeu. O famoso Jardim das Espéredes, em que era mandar a plantar pomos de ouro. Grão-rei. Perseu, desejando agradar Atlante, fala-lhe de sua ascendência divina, mas aí mesmo é que excita as iras do rei. Segundo a profecia, seria um filho de Júpiter o roubador dos pomos de ouro, embora o filho em questão não seja Perseu, e sim Mércules. Esse engano custou a Perseu a hospedagem, e Atlante, a forma original. Vai para longe. Ao apresentar-se, Perseu chamara a atenção para dois fatores, sua ascendência divina, seus feitos heróicos. Atlante o ameaça, destacando como a morte o prevaria de cada uma das vantagens que ele citara, tirando-lhe a glória dos feitos, que ainda acusa serem mentirosos. Afastando-o mais ainda de seu pai, Júpiter. É um grau elevado de organização retórica para um simples insulto, e isso mostra a intensidade do desejo de insultar. E, ajuntando, Atlante desrespeitou gravemente o dever de hospitalidade, além de tudo expulsando o estrangeiro com ameaças e violência. Falo por avareza, porque teme que Perseu roube suas maçãos, mas também por soberba, pois se considera muito grande e forte para ser derrotado por um simples mortal. Esses excessos, que se mostram no domínio verbal como no dação, lhe renderam grande castigo, proporcional à sua grandeza física. Perseu Em contraste com os excessos de Atlante, Perseu mantém sua serenidade, que se mostra, pela resistência física, impassível, aos golpes do gigante, pelas palavras moderadas que lhe dirige. Bocage traduz Míseri como substituir, mas o sentido original é misturar palavras calmas com um conteúdo mais forte, de modo equilibrado. Mão sinistra A mão esquerda, que carregava a cabeça de Medusa. Note-se a preocupação de Perseu em virar o rosto para o outro lado antes de levantar a cabeça do monstro. Eis feito A metamorfose de Atlante, que depois será aproveitada por Camões ao narrar a transformação do gigante Adamastor, consiste em assimilar as curvas e acidentes do corpo humano aos da geografia local. Assim, cabelos se tornam plantas, a cabeça é cume, os ossos são grandes pedras, Camões acrescenta as lágrimas do gigante, que se tornam as águas salgadas do cabo das tormentas. E é notável o ingênuo que descobre tais analogias. Todo o peso De fato, Atlante é conhecido por carregar o céu sobre suas costas. Esta punição teria sido infligida por Júpiter, depois da guerra dos Olímpicos contra os gigantes, mas para o vídeo ela é consequência da transformação em monte. A metamorfose de Atlante A metamorfose de Atlante A metamorfose de Atlante Obrigado.